Vamos mudar de assunto, falar de polícia. O homem foi preso em flagrante em Salvador depois de esfaquear a própria namorada. Graças a Deus, a mulher passa bem. O pior de tudo é que o acusado foi preso, e sabe onde? Bem no posto de saúde de Pernambuéis. Só que mesmo depois de enfiar a faca na companheira, ele, este sujeito aí na tela, ele teve a cara de pau de ainda ir visitá-la. Carlos Alberto de Macedo vivia há um ano com Tiziane Santos de Jesus, e ele alega que esfaqueou a companheira por causa de ciúmes, depois de uma briga. Olha ele aí, olha ele na tela aí sendo preso, levado pela polícia e chegando na delegacia. Este é o sujeito acusado de esfaquear a própria namorada. Ele teve a cara de pau de ainda ir visitá-la lá no posto de saúde de Pernambuéis. Graças a Deus, a mulher passa bem, mas ele vai cumprir aí, visitar aí a cadeia, onde ele deve ser preso. Ele que é acusado de esfaquear a própria namorada. Então olha só o sujeito chegando na delegacia. Vamos ver se tem o áudio dele aí? Tem o áudio? Qual foi o motivo da facada que você deu na sua esposa? O ciúme dela e meu. Aí, tá com ciúme, dá uma facada que é uma falta de resolver, né? Não, mas ela me agrediu. Ah, ela agrediu. Cadê a agressão que ela fez de você? Ah, aqui. Ela cortou um pedaço da sua unha e você pega uma facada e ela jogou lá dela. Eu não dei porque eu quis. Ah, então foi porque eu quis, então. Não, não soubeu não. Você tem quanto tempo com ela, guerreira? Um ano. Em um ano de relacionamento não foi possível eu ver se dá certo se não dá. Tava dando certo, né? Agora até você dar uma facada nela. Agora sua esposa foi conduzida para o HGE e tá passando por essa situação. Pois é, agora esse homem que quase mata a namorada, né? Quase ele faz esse ato com essa mulher, disse que ama essa mulher. Você que tá aí assistindo agora, você acredita nisso? Acredita nesse amor? Então ouça, porque ele ainda faz essa declaração e diz que ama. Ouça. Eu amava ela, ela me amava, na realidade, tá entendendo? Ela tá considerando ela como... Eu acho que ela me ama e eu amo ela ainda. Ela tá considerando ela como morta? Você deu a facada, ela foi conduzida para o HGE. Não. Eu fui atrás dela para dar socorro a ela, como é que eu queria. Depois que você deu a facada, você tá arrependido? Muito. Onde que eu tenho trabalho, boa indo e... Um ano e três meses de emprego, capaz de perder tudo, capaz de perder meu trabalho, tudo. Ficar mal num bairro que eu moro, num bairro que todo mundo não me conhece pra cá. Ficar mal num bairro que eu moro, num bairro que eu moro. Ficar em contato, ligue, faça sua denúncia, 3116-7867, ok? Não fique calada, não. E agora a gente vai voltar com a situação da mulher perereca, é isso? É isso, essa aí, ó. Esse cara aí vai amar outra, meu irmão. Pois é. Desse jeito aí, tá louco, vai amar outra e de outro jeito. Agora, vamos voltar com o caso da mulher perereca, ao vivo, aqui por telefone, com o médico, o doutor Raida. Coloca o doutor Raida, tá ouvindo, doutor? Tô, sim, pode falar. Agora sim, comunicação 100%. Doutor, é comum, não é o que aconteceu com a mulher perereca? Com a prótese, ela se deslocar, sair de uma região e parar em outra, doutor? Olha só imagens aí da mulher perereca que fez a cirurgia agora de meia pouco tempo. É normal, doutor? Não, não é normal, não é comum, entendeu? Mas é uma coisa que pode ocorrer. Isso vai depender da pressão que é colocada em cima dessa prótese. Porque dentro da prótese, o nosso corpo faz uma cápsula ao redor dessa prótese. Talvez com movimentos repetitivos em cima dessa prótese, com força, aquilo tudo, fez um rompimento dessa mesma cápsula do corpo e ela herniou. Essa prótese, ela herniou, ela saiu e foi se alojar mais pra baixo. Então, como ela tem uma nádega muito grande, então essa prótese se escondeu na parte mais lateral e mais pra baixo. Então, não se via essa prótese. Tanto que na ultrassonografia, o médico que fez a ultrassonografia, ele observou uma imagem e disse que essa imagem poderia ser a prótese que estava vazia. Eu abri a região, vi a questão da cápsula formada, mas não vi essa imagem que ele disse como se fosse a cápsula da prótese. Fazendo a pesquisa maior, eu vi que a prótese estava se alojada mais abaixo, porque ela tinha passado por um orifício que ela mesmo rompeu. Então, eu puxei essa prótese, fechei de novo esse orifício, essa cápsula e recoloquei uma outra prótese. Uma prótese um pouco maior. Por quê? Porque nessa loja, ela já estava um pouco mais folgada. E então, precisava realmente de uma prótese um pouco maior. Eu coloquei por baixo da cápsula, em um outro plano, pra que ela não se expandisse também mais. Então, eu fiz uma loja mais fechada, justamente pra que coubesse uma prótese de 450, sem ela ficar, vamos dizer, dançando ali, entendeu? Ok, doutor. Doutor, queria agradecer, doutor, muito a sua participação. Já estamos encerrando o programa. Tá aí o doutor Raidan Góes, o médico que acompanhou a mulher perereca. Doutor, muito obrigado. Boa sorte aí pra mulher perereca. Você viu ali, né, Aninha? A silicone, a prótese de silicone, que a Luna Brito trouxe pra gente mostrar, serve de alerta pra você. Mas tá tudo bem com a mulher perereca. Já fez a cirurgia e segue a vida em frente. Pois é, e agora você, mulher, também tem que tomar cuidado, né, na hora de fazer o seu procedimento, procurar uma pessoa especializada, procurar alguém também pra fazer tudo direitinho. E você vai ver daqui a pouco mais uma mãe, né? Também aqui é isso, a gente vai mostrar aqui hoje o drama de uma mãe. Você acompanhou essa matéria, mas amanhã a gente coloca... Isso fica pra amanhã, que agora vem o Se Liga Bocão. Gente, beijão. Tchau. Até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau.